Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você acompanha as principais informações, notícias da nossa cidade e também da nossa região neste dia 12 de setembro de 2019. Hoje é quinta-feira, minha gente. Olha, você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, é o 997-824426. As reclamações do seu bairro, da sua rua, pode enviar fotos e imagens aqui para a nossa central de jornalismo. Legal, eu quero que você participe, viu, aqui junto comigo. E eu começo falando aqui do corpo de um homem que foi encontrado por volta das 11 horas da manhã de ontem embaixo de uma árvore na rodovia SP 306, a Comendador Emílio Romi. É aquela pista, né? A pista que sai aqui de Santa Bárbara do Oeste para Capivari, um sentido ali para o bairro Santo Antônio do Sapezeiro, próximo à entrada. Passou o radarzinho? Não tem um radar ali? Então, próximo ali tem a entrada dos óleos d'água. A polícia civil rodoviária e o corpo de bombeiros compareceram no local. O homem foi identificado pelos documentos que trazia em uma mochila. Ele tinha 24 anos e morava na cidade de Capivari. Agora, a polícia civil investiga a causa, a morte deste rapaz. Jovem, né? Jovem, muito jovem, 24 anos. Bom, greve dos Correios. De novo, né? De novo. A greve dos funcionários dos Correios de várias cidades do país, entre elas aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi decretada nesta semana em assembleia. A paralisação já começou ontem e é por tempo indeterminado. O que os funcionários, o que eles reivindicam? Olha, um dos principais pontos das reivindicações da categoria é o reajuste salarial. Os funcionários querem impedir a redução dos salários e também de benefícios. E são contra a privatização da estatal, que foi incluída no programa de privatizações do governo Bolsonaro. Bom, teve esse corpo que foi encontrado, que a gente comentou agora há pouco, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Teve mais dois que foram localizados pelos cachorros da guarda. Foi isso? Em Limeira. O canil da guarda encontrou, veja aí, gente, dois corpos localizados ontem também pela manhã em Limeira. Segundo a guarda civil municipal, as vítimas estavam abarradas e com sacos plásticos nas cabeças. Elas ainda não foram identificadas. A área fica perto do rio Piracicaba, ali na rodovia Luiz Ometo, SP-306. Um cachorro tentava puxar algo e, ao se aproximar, os guardas encontraram um antebraço e a mão de uma das vítimas que estava do lado de fora da terra. Que crueldade, hein? É, parece coisa de novela, hein? Mas não é. A polícia civil de Limeira investiga esse caso. Agora os corpos foram levados para o IML da cidade. Bom, você sabe que aqui você tem, claro, o microfone aberto. As nossas câmeras aqui estão expostas para você. E o povo fala aqui no Jornal da TV SB Notícias. Isso, por isso que eu falo que você pode ser um repórter aqui no nosso jornal. Os moradores do Santa Fé falaram com a nossa reportagem sobre a situação da área do antigo Zumbi dos Palmares. Aquele povo que foram, né, levados lá para o Bosque das Árvores, ganharam aí seus apartamentos. E agora os moradores querem saber o que será que vai ser feito naquela área. Uma manutenção foi feita. A prefeitura foi lá, fez a limpeza ali, as margens da Avenida Pedroso. E a gente coloca agora aqui na tela, né, os moradores falando com imagens de Josué Silva. Põe na tela. É, eu estou sendo parcial, porque tem uma boa parte aqui, tem um mato alto ainda. E tem a nossa pracinha aqui, que eles vieram, plantou umas árvores aí. Essas árvores morreram, algumas ainda tem. E a gente andou cuidando um tempo, eu andei pagando para roçar aqui essa área. Porque eu pedi para a prefeitura, já pedi várias vezes, eles não vieram. Na época, quem sabe o ano que vem, né, que é a eleição, eles podem aparecer por aqui. Os vereadores, que são fiscais do povo, poderiam estar insistindo com a prefeitura para vir fazer limpeza nos bairros. Não vou dizer todo mês, mas pelo menos cada seis meses, porque aqui não aparece de jeito nenhum. Nós ficamos abandonados aqui, casa com infiltração. Desde quando o Mário Reis entregou, que a gente chama a TV, chama a reportagem da Brasil, eles conversam, vão lá, eles dão alguma satisfação, mas não aparece. E a nossa casa continua com infiltração. O nosso bairro aqui está muito abandonado. São 19 vereadores, eles têm que fiscalizar a cidade. Não é tão grande assim para eles não terem esse tempo. Está acontecendo algumas coisas, tá? E uma delas é, às vezes, o quê? Pela mata está alta, o dependente químico, às vezes, ele se aloja em locais, lugares, que a gente não sabe. Existem relatos de família aqui, que dependentes químicos, eles ficam até 15, 20 dias longe de casa da família, a família procura muito meios de mecanismo com a Secretaria de Saúde, entre outros órgãos, para poder estar desenvolvendo até mesmo uma internação. Mas, no caso, como graças a Deus deu certo, houve a manutenção, a roçagem, a limpeza, é verdade que foi feita uma parte parcial. E existe a onda, a parte de baixo ainda, que ela tem o prolongamento que é contínuo. A gente agradece a todos que estão dentro desse conselho, os vereadores, o presidente da Câmara, o vice, mas tem uma coisa também, é importante que cada um de nós, não é só a comunidade, mas os próprios órgãos, dentro da prefeitura, se unam para poder atender o bairro. Sabe por quê? Porque tem mais de um ano que a gente está pedindo esse pleito aqui, que agora deu certo. Tem o redutor de velocidade, que é a lombada, tem várias coisas que é necessário aqui, é preciso. E o prefeito, quando ele vai fazer um pleito de candidatura, alguma coisa, seja quem for candidato, ele oferece bastante proposta. E depois, para estar atendendo. Por agora... Está aí, né? Os moradores relataram que foi feita, então, uma limpeza parcial, agora falta a parte de baixo ali, né? Então, e claro, a gente pede também, todos os dias, e sempre aqui, a conscientização das pessoas, para que também não joguem entulhos, lixos ali, descarte irregular, é crime, é crime ambiental, minha gente. Denuncie no 153, ou telefone da fiscalização, que a gente sempre passa aqui no nosso jornal, que é o 3463-7878. Mas muito obrigado pela acolhida aí de todos os moradores da região do bairro Santa Fé, Zabane e Conquista. Ok? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho